Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, estou aqui na Vila Miriam, são 11 horas e 39 minutos, hoje é um domingo, domingo dia 2 de maio de 2021, domingo abençoado hein, um abraço a todos aí, que Deus abençoe a todos, Vila Miriam, fiquem um pouquinho com a imagem aqui da região, um abraço para todos aí, Deus abençoe.